O palete é um dos materiais mais utilizados para decoração econômica. Como é bem resistente, é possível transformá-lo em diversos objetos, sofás, mesas, estantes ou mesmo um painel para plantas e hortas verticais. Você pode utilizá-lo na sua cor natural, se quiser dar um toque rústico ao seu quintal, ou pintá-lo da cor que você quiser.